Quando os socialistas falam em agenda do trabalho digno, podemos ter a certeza que nos estão a tentar ludibriar. A expressão que usam aparenta virtude e bom coração, mas sempre foi ao abrigo do dito bem comum que se implementaram as políticas menos inteligentes. Mas, invocar boas intenções, mas falta de discernimento, parece-me uma desculpa já esferrapada para tanta asneira sistemática do governo de António Costa. Agora, o PS, e no caso das profissões reguladas até a iniciativa liberal, aprovou uma lei que passa a equiparar os estágios profissionais a contratos de trabalho por conta de outra. Ou seja, estágios que antes poderiam não ser remunerados, passam a ser obrigatoriamente remunerados e, claro, a pagar 34,75% para a segurança social. Mais uma via para, ao mesmo tempo, o governo criar falsos empregos e aumentar impostos. Ora, hoje já é difícil um jovem arranjar um estágio e, com a pequena dimensão da esmagadora maioria das sociedades de advogados, gabinetes de engenharia, ateliês de arquitetos, escritórios de contabilidade ou postos de enfermagem, muitas destas empresas deixarão de ter qualquer viabilidade para assumir este significativo aumento dos custos. Isto traduzir-se-á na redução ainda mais acentuada do número de estágios disponíveis e irá atrasar a entrada no mercado de trabalho de jovens sem a experiência profissional. Mas, de qualquer forma, se um aprendiz pretende ganhar autonomia técnica e competência ou até confirmar a sua vocação para determinada profissão, não deveria ser o estagiário a pagar à empresa que o acolhe os respectivos custos de formação, aprendizagem e treino, minimizando até eventuais prejuízos decorrentes de asneiras que cometa neste período? Ou será que um estágio remunerado é uma espécie de novo direito humano que o Estado tem o dever de garantir, obrigando os empresários a substituir o encargo individual de cada formando ou dos seus respectivos pais?